Olá, aqui é a Nai e hoje eu vou estar mostrando mais um tutorial para vocês. Primeiramente vocês vão ter que ter instalado o Ubuntu ou o Debian em uma máquina virtual ou na sua máquina virtual, não sei, depende do qual você quer utilizar o serviço. Então vocês vão vir agora em configurações, rede. Aqui provavelmente vai estar em modo NAT para vocês, sempre está em modo Bridge. Então vocês coloquem a placa em modo Bridge. Deem OK e inicie a máquina de você. Eu vou avisando que eu vou dar poucas interferências nesse vídeo, já que isso é só um nosso. Já que isso é um trabalho do meu curso. Eu provavelmente vou tirar as comentários do vídeo porque eu não vou estar podendo ajudar muito vocês, já que eu não conheço muito bem o Ubuntu, nem muita pergunta sobre erros do Ubuntu. Então vamos aqui, e aqui esse modo Promisso, ele sempre está em Recusar quando você coloca em modo Bridge, mas você coloca para permitir tudo, beleza? Então vamos logar, MyArmy, ac2.3. Como sempre, suba, 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 suba. Então é o 8.1.104 e a minha máscara é barra 24. Então a partir de agora eu vou parar de falar e vamos ao vídeo. Bom, aqui vocês vão ter que anotar o IP de vocês e agora a gente vai estar atualizando alguns pacotes e também criando novos pacotes. No caso aqui a gente vai estar dando esses comandos, né? O ptget update, depois o ptget install apache, depois o ptget install bind, que são os essenciais para que o serviço funcione corretamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sous-titrage ST' 501 A luta da luta, a luz do céu A luz do céu, a luz do céu A luz do céu Bom, sobre a questão do vim, ao que parece, de repente, a gente tem que instalar ele. Então, tem que dar uma olhadinha no Google, um mundo sem o Google, que ele vai ajudar. Então, o vim, com ele, a gente vai meio que, sei lá, nossa, o que que eu falo, sei lá? A gente vai editar esse arquivo aqui, né? No caso, a primeira vez, a gente tem que apertar a letra aí pra você fazer essa inserção. Então, vocês vão ter que descomentar essa linha, ou seja, apagar essa hashtag, onde fica... Exemplo ou Exemplo, que eu sempre me... pra falar essa palavra. Beleza. Tá, então aqui você vai colocar, no meu caso, o InfoRates, né? Em Document Root, Document Root, onde tem esse... Agora ele é, aí. Você vai digitar InfoRates. Bom, é só InfoRates. Plano pra sair... Aperta em ESC. Dois pontos. WQ. É, eu demorei de nada pra fazer isso, né? Eu vou ter que regravar isso, porque eu soltei um recado. Tá, só pra vocês não conseguirem salvar esse site, mas vocês estão... Dois pontos. WQ. Descompasso. Só isso mesmo. Quero que a gente vai ficar fazendo o vídeo e a gente vai ficar com o vídeo. E aí. Eu vou ter que ver. Não há nada, não há nada, não há nada. 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 Agora a gente vai configurar esse arquivo, que é um arquivo muito chato. E aqui o que você vai fazer? Você vai não entrar na inserção, não apertar I, você vai apertar o Y e o número 4. Beleza? Agora você vai no final do arquivo e aperta o P, que vai colar isso. Por fim, chegamos ao nosso último etapa. Espero que tudo esteja dando certo com o de vocês. Se vocês seguirem isso, este tutorial arrisca, mas vocês com certeza vão conseguir. E é isso. Fique mais com o vídeo. Falta um tempinho para acabar, mas eu vou ver se eu consigo pintar mais ele. Então vamos lá. Aqui nesse arquivo, eu irei editar. É bom vocês prestarem bastante atenção, porque neste local aqui fica o nome da sua máquina, tá? Então se no caso a minha máquina é o Bull, então eu vou colocar o Bull. Não errem isso, porque vai dar erro na cara dela. Bom, enfim, vocês vão ver eu configurando isso. Nada de mais. Outra coisa bastante importante a se ressaltar é que vai ficar este ponto final aí, por exemplo. O Bull.info.redes.org fica o ponto como ponto final mesmo, tá? Não é ele. E esse root também, que é root.bund.info.redes.org, ponto também vai ficar. Nessa parte aqui vai ser mais ou menos a nossa data. O caso seria 2015, mês 2, é porque eu voei nisso. Dia 12 e 01, que corresponde a mais ou menos o meu protocolo daquilo que eu quero, entendeu? Então esse, zero, um, sempre vai mudar, passei, se eu for fazer mais ou menos o meu novo protocolo. O que é que vai continuar? O que é que vai ser forte? A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri